O que é a execução? Ela vem de um processo de conhecimento por meio de uma sentença transitar de julgado que você vai fazer a execução disso. Pode acontecer, inclusive, uma execução provisória, uma vez que, dependendo das fases processuais que você já vai estar, o recurso não tem muito mais força para modificar a decisão. Então, vamos lá. O que você precisa saber para fazer os embargos de execução ou a exceção de pré-executividade? De modo geral, as questões são mais ou menos as mesmas. Não vai mudar muita coisa em relação ao que você precisa saber de uma coisa ou de outra. e os requisitos de uma coisa ou de outra. Porém, o embargo de execução é previsto em lei. Então, você vai defender a execução dessa forma. No procedimento autônomo, é uma medida que tem que ser distribuída por dependência. Você vai recolher custos, todas as despesas normais de uma distribuição. Inclusive, para que você obtenha o resultado de suspensão da exigibilidade, no caso, que pare a execução até que se discuta a questão dos embargos final, precisa fazer garantia. Vai ter que depositar o valor ou dar um bem em garantia. Dependendo do juízo, ele vai determinar como ele quer que seja feito isso, tá? Mas é um procedimento um pouco mais gravoso, oneroso e, por regra, vai se discutir a dívida. Normalmente, o devedor sabe que deve mesmo, teve um problema de desencaixe e acabou tendo essa questão toda para ser discutida. Normalmente, você não vai conseguir discutir muito a questão do valor da dívida toda. Às vezes, a questão também que vai ser discutida é juros, correção, parte da dívida já está paga, ou parte é inexigível, ou totalmente, ou é legítima. Enfim, alguma coisa que você vai estar discutindo, que estão elecadas lá no ROL, no 525, e aí você vai ter as oportunidades de defesa. 15 dias e segue dessa forma. Normalmente, é um pouco mais difícil, tá? Mas tem essa questão da exceção de prosecutividade, que alguns advogados nem sabem muito bem a operação dela, nem como é que trabalha, até porque não é prevista em lei, é um costume jurídico, é uma prática jurídica que vem sendo há muito tempo aceita, recebida e dá efeito. E é muito mais simples, muito mais fácil, e dependendo do foco que você precisa, vai resolver com muita tranquilidade. Por que a gente fala que é muito mais simples? Porque é mera petição, na própria execução, não precisa de preparo, não precisa de custas, nada de muito objetivo, e você vai defender. Mas, para que você faça a exceção de prosecutividade, você precisa ter certeza de que aquele título, aquele crédito, aquela decisão que está vindo, já está liquidada por alguma outra forma, que também, da mesma forma, está no 525. Então, você vai... Eu até fiz uma anotação, que eu acho importante ler, porque são alguns requisitos bastante importantes. Não vou ler todos os requisitos, assim, como estão elencados na lei, mas, para vocês terem uma ideia, a gente poder ter também uma linha de raciocínio e trabalhar alguma coisa em matéria de exemplo, que fica mais prático, tá? Daqui a pouquinho, eu já vou passar para você essa questão do 525. Mas, na exceção de prosecutividade, você vai discutir os vícios, os erros, as nulidades, mas você tem que ter uma certeza nisso, tá? Porque é um tiro único. Você pode entrar com ela a qualquer momento dentro da execução e você vai defender, tá? Uma vez que você já discutiu algum dos assuntos que são cabíveis da exceção de prosecutividade, você não vai poder repetir. E ela também tem uma questão um pouquinho mais complicada em relação à dificuldade da embarga de execução, porque não tem contraditório, provas, prova em audiência, você não vai conseguir uma instrução dela, vamos dizer assim, tá? É um tiro único, baseado em documentos, baseado em certeza, e que o juiz vai entender que você tem essa razão, porque você tem que fazer o melhor possível e juntada da melhor forma possível, o mais documental possível, porque é um tiro só. Muitas vezes o juiz, dependendo da situação de plano, ele já vai determinar a extinção, o arquivamento, seja o que for o caso, mas se porventura restar alguma questão duvidosa, ele vai mandar a parte contrária se manifestar. E se não for bem aquilo que você está falando, perdeu seu tempo e segue a ação. Porém, não vai suspender o prazo dos embargos. Então, se você não tiver certeza no que você está fazendo, bom, meu conselho, eu já não faça, mas vamos dizer que você quis arriscar, faça o embargo também, tá? Ou porque você não vai perder o prazo. Aliás, você vai perder o prazo. Então, você entrou com a exceção de pre-executividade e não fez os embargos lá, achando que a sua exceção era certeza e não é, rodou. Então, a sua chance de defender a ação legitimamente por meio dos embargos perdeu, tá? Porque a exceção de pre-executividade, embora ela não tenha prazo, mas ela também não vai suspender o prazo dos embargos. Então, vamos lá voltar no 525, que eu acho bastante interessante isso. Só para vocês terem uma ideia, eu anotei aqui rapidamente, isso para os dois tipos de recursos, tá? No caso, a exceção de pre-executividade não seria um recurso, mas vamos considerar que sim, vai ficar mais fácil na hora de nomenclaturar a coisa aqui. Nulidade, evidencial, né? Não tem muito o que errar, nulidade de citação. Ilegitimidade, inexequibilidade, uma penhora incorreta, uma inconsistência do juízo, alguma coisa que não está valendo, a ação está muito errada, muito superficial, o título não está ok, você pode ir por esse caminho. Entre outros exemplos, aqui eu não vou ficar lendo tudo, porque senão vai ficar cansativo, tá? Mas você vê, você tem que ter um motivo que vai parar o processo, vai resolver o processo, porque a exceção, ela vem no sentido de exceção, ou seja, uma fora do normal, pré-executividade, pré-execução. Não está podendo ter a execução, não pode existir a execução. Então, você tem que ter uma questão que vai ser discutida por ali, muito boa, muito objetivamente, que você vai resolver a questão do seu cliente, tá? Então, isso tudo, que eu tenho feito algumas anotações, eu achei interessante depois a gente comentar alguma coisa sobre isso, vai resolver o seu problema. Então, por que uma, por que outra? Por que você pode fazer uma coisa, pode fazer a outra, ou pode fazer as duas? Volta naquele detalhezinho que eu falei, exceção de pré-executividade. Se você tem essas razões, todas em mão, tudo direito, tudo ok, se você tem uma certeza que a sua execução não pode existir, por qualquer motivo que seja, dentro daqueles delincados no 525, por que eu vou entrar com embargos para recolher custas, fazer garantia, demandar andamento processual mais longo, mais cansativo, discutir mérito, não há necessidade disso. Então, se você já tem uma questão direta, que você pode brecar o processo, resolve por ali, faz esse procedimento, bem documentado, bem argumentado, e vamos seguir em frente, não tem problema em relação a isso, tá? Detalhe, mais uma vez, aqui eu volto a dizer que é importante você saber de algumas dicas aí. Não tem dilação probatória, tá? Você não vai conseguir juntar testemunho, não vai querer fazer requerimentos para o juiz, não existe. Petição, documentos, muito bem feito e ponto final, tá? Não há questões aí que você vai poder ficar discutindo no processo, se tem certo ou se está errado. Basicamente, você vai liquidar a ação, tá? Entra com exceção de pré-executividade, o embargo passou, que você não fez, perdeu o prazo, não há necessidade, se você está correto. Então, você não entra com essa questão dos embargos e vai discutir. Se, porventura, você tem qualquer questão que você tenha que discutir, por exemplo, às vezes a pessoa entrou com uma execução e você não está concordando com juros, ou não pagou totalmente a dívida, porque existem vários tipos de execução, você sabe disso, mas vou dar só uma amostrazinha aqui para você ter uma ideia. Por exemplo, a gente está vindo com uma execução de um título judicial, uma sentença, tá? Então, não tem muito o que fugir. A sentença de um processo de conhecimento resolveu e aí está mandando pagar. Então, você tem que discutir como vai pagar. Então, a execução, você já pode entrar direto nisso, porque você tem o prazo de pagamento em 15 dias ou o embate ou a defesa. Então, ali mesmo você já pode fazer a forma de pagamento, porque aí, vocês sabem, você pode ir pelo CPC 30% mais 6 vezes com a correção e vai pagando, não tem problema. Ou você pode entrar diretamente com a execução, quando tem um título executivo na mão. Vamos dar dois exemplos aqui, prático, cheque. Com menos de 6 meses, você pode entrar aí com a cobrança dele, com a execução, ou uma confissão de dívida assinada com duas testemunhas, você já pode executar também direto, porque não tem muito problema. Não tem problema. Porém, a parte contrária vai embargar e vai trabalhar aquela questão de que deve ou não deve, se deve, quanto deve e tal. Porque acontece muitas vezes que tem alguns erros que a gente percebe que tem uma comissão de dívida. Vamos dizer que a gente tem uma comissão de dívida de 100 mil reais. E aí, o devedor pagou 30 mil, 40 mil, alguma coisa assim, e o advogado, às vezes, não sabendo muito do jogo da execução, entra com o valor total. Porque, ah, eu tenho uma comissão de dívida, o cara não pagou tudo, eu vou entrar com tudo. Está errado, tá? Você tem uma comissão de dívida de um valor de 100, se foi pago 30, 40, seja o que for, você tem que documentar isso, mostrar para o juiz que foi pago, atualiza o valor restante, e entra só pela cobrança do valor restante. Seja correto, essa é a questão. Porque eu já vi casos, já tive casos de defesa nossa, minha, em que eu defendi a ação, e provei para o juiz que a parte que a pessoa estava cobrando, 30%, 40%, seja o que for da dívida, já foi paga. E aí, nesse caso, como eu tive que ter uma dilação probatória, porque a gente teve que provar pagamento, e a pessoa, a parte contrária, teve que ser manifestada, dependia de algum outro tipo de documento que a gente não tinha imediatamente em mão, foi feita por embargos de execução, que foi acolhido. Então, quer dizer, no julgamento dos embargos de execução, ele foi acolhido o juiz, entendeu, realmente, e ainda condena a parte contrária, no caso, o credor, a honorários, porque o embargo é uma ação autônoma, então ele vai ter uma sentença, tá? E aí faz a questão da execução ao arrendamento, pela dívida lá, que vai ser reduzida. Então, existem essas questões que você precisa avaliar. Entre corretamente, faça corretamente. E a defesa vai vir da mesma forma, tá? Então, faça a exceção de pre-executividade quando você tiver documentos bons na mão, legítimos, razoáveis, no sentido de provar o que está falando, e se fazendo de uma tacada só. Você não vai ter dilação probatória, não vai ter audiência, não vai ter nada, não existe, até porque em processos de execução, uma própria situação de dilação probatória já é muito difícil acontecer, só quando o embargo vem com uma documentação muito complicada, e às vezes o juiz quer ouvir partes, ouve em total testemunho, mas é bastante difícil, muito raro acontecer, mas a exceção de pre-executividade resolve, e você vai ter uma solução prática, rápida, barata, o cliente vai ficar feliz, e você vai resolver a questão dele, tá? E aí, caso você analise que realmente precisa de uma dilação um pouquinho maior, por que eu falo às vezes de uma dilação? Vamos dizer que você faz uma defesa de embargo, mas fala, poxa, mas eu defendi no embargo, mas por que dilação probatória se eu falei que eu paguei 20, ele falou que recebeu nenhum, e isso vai documental? Necessariamente não, porque pode ser feita necessidade de você fazer uma perícia, para saber se está sendo cobrado corretamente, se a atualização está correta, se juros moratórios, juros sobre juros, juros simples, juros remuneratórios, então tem uma série de coisas que podem ser feitas em uma dilação probatória, então aí sim a gente vai ter que ir para o caminho dos embargos de execução, e vai discutir essa questão toda, e ainda detalhe, aí a gente vai entrar um pouquinho na questão dos embargos da execução, mas eu vou só passar para pincelar, qualquer decisão que venha da execução, no sentido de condenar ou não ao pagamento, aquela questão de finalização da execução, cabe recurso, apelação, é uma sentença, você pode apelar dessa execução, pode apelar dos embargos, e aí vai seguir dessa forma, coisa que na exceção de pré-executividade não funciona, é simplesmente mera procedimento sequencial do processo, mera petição simples, que o juiz decide de um jeito ou de outro, e o processo segue normalmente, só que se você não embargou lá atrás, você perdeu o prazo, então aí a questão já fica um pouco mais complicada, que você já vai ter que ir para pagamento, porque provar que pagou já foi, então é um acordo, parcelamento, seja que for como você vai trabalhar isso, mas a chance aí vai para esse caminho, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.